Oito pessoas foram presas suspeitas de se passar por autoridades de Santa Catarina para aplicar golpes. Só que de autoridade não tinha nada, né Ariane? Bom dia pra você. Nada, nada, Luar. São duas operações, na verdade. Uma primeira que veio aí a trazer informações, né, aprofundar nessas informações a respeito de criminosos que se passavam por promotores de justiça para aplicar golpes em prefeituras da cidade de Santa Catarina e uma outra operação que foi em relação àquele golpe do Novo Número. Esse golpe chegou a ser concretizado em uma desembargadora de Santa Catarina e adivinha onde esses criminosos estavam aplicando esse golpe? Daqui de Goiás mesmo. Nós vamos conversar com o delegado responsável por essa investigação, que foi na verdade uma união, né, entre Santa Catarina e Goiás para chegar até esses criminosos e o Leonardo Silva vai explicar pra gente primeiramente sobre a operação desses criminosos que se passavam por promotores de justiça. Leonardo Silva, boa tarde pra você. Como que eles faziam esse crime? O que eles queriam, né? Como que eles se passavam por esses promotores? Boa tarde. Eles entravam em contato com prefeituras do interior e câmaras de vereadores. O primeiro contato era feito via telefone e, posteriormente, através do aplicativo WhatsApp. Eles se identificavam como promotores e que eles precisavam de valores a título de indenização com despesas de locomoção e hospedagem. Inclusive, foi verificado que um dos investigados encontrava-se preso aqui no estado de Goiás e estava aplicando o golpe diretamente do presídio. E eles conseguiram fazer alguma vítima? Alguma prefeitura lá de Santa Catarina passou dinheiro pra eles? Não. Felizmente, as prefeituras ali tiveram o cuidado de entrar em contato com as promotorias locais e, ao verificar que não se tratavam de promotores e que não existia essa prática do Ministério Público de pedir antecipação e pagamento por parte das prefeituras, não houve prejuízo financeiro em relação a esse golpe. E, em relação a essa investigação, como que fica a partir de agora? Nós cumprimos hoje oito mandados de busca e apreensão aqui no estado de Goiás e, agora, com o material arrecadado em notebooks, celulares, nós vamos tentar identificar outros envolvidos e mais provas ali da prática dos golpes. Aí tem o golpe do novo número, aquele que a gente vive mostrando aqui. E uma desembargadora de Santa Catarina teria levado um prejuízo aí de 15 mil reais com um criminoso que se passou por um parente muito próximo dela. Conta pra gente. Exatamente. O criminoso entrou em contato com ela através do aplicativo WhatsApp, se passando pelo filho mais velho dela, começou a conversa ali e ela acreditando que se tratava do filho, ela acabou fazendo duas transferências, totalizando o valor de 15 mil reais. E aí, essa pessoa está presa? Conseguiram identificar? Como que ficou a investigação em relação a isso? Sim. Durante as investigações, nós verificamos que eram oito pessoas ali envolvidas no golpe, tinham mulheres e homens, totalizando 140 contas bancárias. Uma das investigadas tinha 69 contas, que era utilizada ali para fazer a diluição do dinheiro e a divisão dos pagamentos. E essas pessoas foram todas presas em Goiás. Nós vamos conversar aqui com o delegado Daniel Oliveira, que deu apoio nessa operação, que essas pessoas foram presas aqui em Goiás, como eu disse. Doutor Daniel, onde essas pessoas foram encontradas? Os mandatos de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos na cidade de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Abadia, Trindade e Senador Canedo. Agora, em relação a esses crimes de golpistas, golpes, tem, na verdade, forçado, talvez não seja a palavra, mas tem tido a necessidade mesmo dessa união entre a polícia, as polícias de outros estados, isso pela forma deles agirem? Os criminosos do mundo cibernético, eles acreditam que, vitimando pessoas de outro estado, até mesmo pela facilidade, que eles não têm essa limitação geográfica, isso reprimiria as investigações e a punição. Mas a gente tem bastante união entre as polícias civis, entre os estados, e a prova disso é essa operação que aconteceu hoje, que contou com mais de 14 equipes da polícia civil, em apoio a essa também grande quantidade de policiais civis que veio de Santa Catarina. Eu agradeço muito a participação de vocês, parabéns à polícia civil. Oloares, e só repetindo a informação aqui que o doutor Leonardo passou, foram 172 contas bancárias identificadas para 8 investigados apenas. Agora, eu fico imaginando, Oloares, qual é a necessidade de uma pessoa idônea ter tantas contas bancárias? Isso é totalmente sem sentido, talvez seja a hora aí, com esse aumento de golpes, seja a hora de começar a colocar um limite nisso aí, porque a pessoa vai abrindo contas, só uma mesmo das investigadas, o doutor Leonardo disse aqui, tinha mais de 70 contas. Então, uma pessoa dessa realmente não está com boas intenções, né? Seria realmente aí, talvez, um momento certo para se reavaliar essa quantidade de contas que as pessoas ficam abrindo aí, a revelia em diversos bancos, em instituições bancárias do Brasil todo. Pois é, Ariane, o grande problema são os bancos digitais, né? Pelo celular, a pessoa abre uma conta bancária, não precisa ir em estabelecimento nenhum, o que acaba facilitando tudo isso. Obrigado, Ariane Cândido.